Bora começar o programa então, falando desses quatro times aqui, ó. 2012, por enquanto, começou mais devagar que 2011. 2012. Isso, pobre brasileiro! O ano da Libertadores para três times cariocas. Muita paz, muita harmonia, muita saúde. E títulos, né, amigão? 2011 já ficou para trás, o Brasileirão, as peladas, o Natal, as peladas, as apresentações, o Réveillon. Quem contratou, contratou, quem não contratou ainda dá tempo. Mas, antes de falar de quem veio, voltar para chegar, olha aí quem já foi. Mariano, agora a Bordeaux da França. Cortes, em São Paulo. Elton, Corinthians. E o Thiago, né, opa, opa, calma lá, o Thiago Neves ainda não foi, mas também não sabe se fica. O Flamengo está tentando mantê-lo. E um furo de reportagem, uma notícia quente, de bastidores. Você sabe quem o Fluminense perdeu para 2012? O Montijo. Perdeu para 2012. Ele veio no Fluminense conversar com o presidente. Aí deram mole, ficaram adiando a gente, segundo eu, as maus línguas, que foram para o Corinthians. Não sei, né? Salazar, o informante tricolor. Até o momento, os clubes cariocas apresentaram apenas cinco reforços. Na pré-temporada passada, foram dez apresentações. Teve gente que chegou arrasando. E agora eu sou o melhor. Caldo, Calúcio. É porque o ano está começando, o caixa deve estar baixo, entendeu? Como nenhum clube carioca ganhou na mega-sena da virada e ficou milionário. O que cada um conseguiu até o momento foi o seguinte. Botafogo. Único carioca fora da Libertadores e presente na Sul-Americana. Quem o Botafogo contratou para 2012? Andrezinho. Andrezinho, ex-internacional. Também trouxe o zagueiro Briner, ex-Paraná. E está de técnico novo, Osvaldo de Oliveira. Ah, e tem o Jobson, repatriado. Tem que agitar nele, que ele faz a diferença ali na frente. Jobson faz o gol do Bahia num contra-ataque fulminante. Quem o seu time contratou para 2012? Ninguém. Ninguém. O Memengoni contratou ninguém. Como não, rapaz? Trouxe o lateral esquerdo, Magal, ex-americana. Conhece, não? Bom, não. Ninguém é o nome da contratação do Vasco até esse exato momento, né? Mas pode pintar aí o zagueirão Rodolfo, ex-grêmio, que já fez até testes físicos pelo clube carioca. E o Thiago Feltri, lateral esquerdo, que estava no Atlético Goianiense. O que você espera do Vasco em 2012? Tem Libertadores, Campeonato Carioca, Brasileiro? É. Ainda vai botar a mão no meu coração ainda. Eu boto quase morro quando o Vasco perdeu, rapaz. Eu garotinho novo ainda. Fluminense, esse sim tirou o dinheiro do bolso. Três caras novas. Repatriou o Meia Wagner, que estava no futebol turco. Trouxe o lateral direito o Bruno, ex-figueirense. E também o zagueiro Anderson, ex-atlético goianiense, que assinará contrato no dia 4, ou seja, amanhã. Fica nervoso, fala aqui, pai, vai, vai. Não, mas em 2012 agora a gente vai ver como que fica, né? Ah, vai, vai. Vai, ué. Se abriu o olho, vocês vão pro aviso. Vamos nada, agora que a gente vai ver o subido aqui pra frente. Mas como o ano está começando, né? Bom, o Flamengo está querendo contratar o Wagner Lopes. Que goloso! Tem que voltar a trazer o que reza de volta. Ali precisava de um atacante show, que saiba fazer o mundo decente. Mas ano passado prometeram o Diego. Tinha que tentar trazer ele pro meio de campo agora pra resolver ali. Mas o time tá bom. E quem você gostaria de ver no Flamengo em 2012? Eu queria ver o Messi, mas eu pedi demais, né? Pois é, não vamos exagerar, né, pessoal?